A partir de agora você vai acompanhar e conferir muitas promoções e dicas para presentear quem você ama. Porque está acontecendo aqui na TV Gazeta a campanha Mês dos Namorados, o amor está no ar. Aponte a câmera do seu celular por QR Code que está aqui na tela para você conferir mais. E aqui na Direct Borrachas também tem promoção especial para o dia dos namorados. A partir de R$ 10,00 a peça você compra a caixa fechada e com ela você consegue fazer até 2 metros quadrados. E nas compras pelo site você escrevendo namorados tem 10% de desconto. Aproveita a Direct Borrachas. Olha só, dica do dia dos namorados, está bom esse presentão né? A SX 2017 Baixo KM Automática, R$ 85.900. É uma baita oportunidade que você encontra no Arena Motors, no mês dos namorados, aproveite. A dica do dia dos namorados, deixa comigo que eu vou dar uma super dica. Fazer aquele prato especial, um jantar especial. Onde você vai comprar os produtos? Hortifruti Santo Amaro, tem açougue, padaria, hortifruti, tudo num lugar só, tudo fresquinho, com o melhor preço, na Bela Vista. Essa dica é bacana hein? E lógico que o Fogão Shop também participa dessa super promoção aqui do mês dos namorados. Olha só que eles separaram. Bacia, mais a caixa, mais os acessórios, completo, pronta para você instalar. Já compra e já instala. É assim, R$ 899,90 da década, uma grande marca para você. Viu só que bacana? Já escolheu o presente? Só que tem mais. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e confira tudo. Mês de junho, mês dos namorados, o amor está no ar. Daqui a pouquinho tem mais dicas de presentes para você.